A Horda está sitiada, Orcgans, peito uma maré sombria, o flagelo dos mortos vivos nos inunda em números que vimos desde os tempos em que Arthas Menetril ocupava o Trono de Gelo e como se já não fosse o bastante, como se já nos bastasse isso, aconteceu uma coisa terrível. Vou lhe dizer, mas conto com sua total descrição, em breve essa informação será o conhecimento geral, mas por hora é tudo confidencial, deixe-me explicar. Explique, se explique. O conselho que reunimos para liderar a Horda ainda está no início, Silvana sabe disso, o sequestro tinha a intenção de minar a estabilidade do novo conselho. Então vamos lá. Tem cutscene pra nós, Orcgans, melhor nome. Lógico, vocês já viram, mas pra mim é spoiler, então vou assistir com vocês. Reaction, Rulirreact. Bolvar na merda? Eu sabia que algum dia ela viria e tomaria o poder para si, mas o que ela fez... Vamos não assistir isso aqui, não? Eu já assisti isso aqui já, olha aí. Ah, já deve ter saído antes, né? Agora, ela irá atrás de... Ah, essa aqui é a que vazou. Pode ir pá. Tô achando um estranho, falei, ué aí. Nossa, mano, essa mina vai rebentar todo mundo no Shadowlands, cara. Essa aí já devia ter mostrado serviço, já não mostrou até agora. Esse também é da hora. Esse é muito louco. Pelo amor de Deus. Pela aliança. Eu lembro toda vez que eu olho pra cara desse menino aí, eu lembro dele dando gritinho. O pão dele é brabo, hein? Devia ter como dropar. Olha o sequestro. Olha o sequestro relâmpago. Vamos ligar. Não pode ligar pro pai dele porque não tem mais. Pra quem que eles vão pedir indenização do reflexo? Não, do sequestro. Como é que eles vão pedir? Nossa, você também não fez nada, hein? O reflexo já tá de um idoso, mano. Mano. Reflexo de um idoso de 900 anos. Temos que procurar Troll e Bane. Mas nem por isso podemos negligenciar a proteção dos nossos cidadãos aliados. Por isso convoquei a ajuda de gente muito acostumada a lidar com o flagelo. Rapaz. Aí já é tudo flagelado. Nossa, mas é tanto texto, né, gente? Que loucura. Ele podia ter falado. Vi com meus próprios olhos o avanço do flagelo e a sua questão de tempo para que suas hordas lancem contra os nossos portões. O triste destino de Lua Prata não deve se repelir nunca mais. Os Cavaleiros da Morte da Lâmina e do Ébano vieram combater uma grande ameaça. Mas até que eles carecem de reforços. A Cruzada Argêntia atendeu ao nosso chamado mais uma vez Orcgan. Peço que vá ajudá-los e proteger nosso povo. O comandante estará à sua espera. Beleza. Alvejapa, e aí, mano? Tudo certo? Fala luz! Tomara que o Varian apareça em Shadowlands, cara. Tomara. A aliança está tão machucada quanto a Ordem. Errada essa piada aí, hein? Cara, não aguentei. Não resisti, não resisti. Eu gosto disso, ó. Quando o NPC fala. É verdade. Eu sabia que o poder da Guerreira da Noite tinha aumentado, mas liquidar alguém que nem Jaina Proudmoore conseguiu? Ainda bem que temos os Cavaleiros da Lâmina de Ébano para nos ajudar. O General Nasgrim relata que Bovar for Dragon está livre da Coroa do Lich Rei, se recuperando em Akeros. Além disso, a Cruzada Argêntia se uniu para responder o chamado. Eles estão prontos para rechaçar o flagelo das nossas... Nem tá falando de novo tudo que eu li já. Mano, não é ele, não. Fala, Wario. Boa noite, mana. Eu quero a quest para matar o homem. Qual que é? Arauto do Chefe Guerreiro. É essa a missão? Eu não posso voar aqui, gente. Como é que eu saio daqui? Eu tenho que sair a pé? Beleza, Bruna. Vai lá, vai lá. Obrigadão por ter aparecido aí, hein? Tamo junto demais. É uma World Quest. Mas ela não fica aqui, né? O que é isso aqui embaixo? Retorno da Cruzada. Tem nada a ver? Tem tudo a ver. Eu vou lá, vou lá, vou lá. Vou lá porque como não sabemos, não tinha isso antes. Eu acho que é isso, hein? Comandante Troc resmunga. Resmunga, então. Não temos como saber quando o flagelo vai atacar. A Cruzada... Ah, beleza. Beleza. Por que o flagelo voltou? E por que a Ceia dos Malditos voltou? Agora é só ir pra lá? Ah, Morte Ascendente. Falar com o Cruzado, Thalias, Barreiro e Dona Noche. Campo de Batalha. Um pouco diferente. Pronto para a entrega. Ué, onde que é agora que eu entrego isso? Ativa o scanner e vai te ajudar a achar o boss. Scanner? Instrução de missão. Receba. Não, mas a Silvana tá me dando missão aqui, tá louco? Agora eu já posso ir lá pra cidadela? Valchara? Foda-se, né? O chamado da natureza. Isso aqui pra abandonar. Não fazia, né, irmão? Boa noite. Fala, mano. É um addon. Pela aliança. E aí, mano, beleza? Eu já posso ir pra lá, né? Não tem mais nada aqui. Tomara que já venha uns itens, mano. O que é isso? Equipa um campeão com uma relíquia. Ah, isso aqui não é nada. Então, mas... Falar com o cru... Eu acho que é essa aqui, ó. Relatório de campo. Ah, e tá aqui fora. Falar com o cruzado. É lá pra frente da cidade. Deixa eu usar minha montaria recém-adquirida aqui. Dá licença. Dropei na casa de leilão. Dropei a bag. Belo prepet. Ai, uai. Tá bom. Já teve a sorte de ter a bag. Cidadela é só depois. Mas você tá nubando. E tá nubando. Mas, mano, aqui o que a gente faz é mais nubando, né? Falar comigo, cruzado. O comandante Trogg me mandou reunir relatórios sobre as atividades do flagelo. Alguma novidade? Caramba. Embora escanear... Nossa, eu vou ter que voar. Falar com o cavalga-lobos. Fica lá. Mó amostrado. Deixa eu usar... Mó, né? Agora, tipo, agora... Nossa senhora, tá vindo um é mais rápido. O que é isso? Por que o senhor é mais rápido? Por que o senhor é mais rápido? Porque ele tá de fogo, gente. De fogo ele tem combustão. Aí ele voa mais rápido, eu acho. Deve ser isso. Boa noite, meu mano. Fala louco. E aí, tudo certo? Cara, por que o de fogo voa mais rápido que o normal? Por que? Death, me explica. Fuli brabo. E aí? E aí, Death? Tudo bom, rapaziada? Como é que vocês estão? Tudo certo? Ó, Lupine. Tudo certinho? Galera que tava na live do Death, sejam bem-vindos. Obrigado pela presença. Obrigado por ter vindo nesse gank maravilhoso. O Death, nem pra mexer os pauzinhos pra eu ganhar um sorteio lá, mas tá foda. Deathzera, parabéns, mano. Seu canal tá voando. E é isso mesmo, cara. Deu até coceira. Cara, tô fazendo aqui tudo que você fez na parte da tarde, mano. Tirando que eu tenho essa montaria linda, né? E você não tem. Desculpa, um abraço. Tamo junto. Valeu, Ruli. É nóis, mano. É nóis, pô. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado mesmo pela raid aí. Obrigado por ter vindo com o seu pessoal pra cá. Mano, sejam bem-vindos. Pra quem não me conhece, eu sou o Ruli. E tô aqui pra brincar com vocês. Pra jogar um ouzinho. Pra fazer esse evento da hora. Pra divertir. Então, se você precisar de mim, manda no chat que é nóis. Guys, esse maluco é o cara de xamã. Segue ele. Aqui, gente. Sou nada, mano. Tem muitos xamãs melhores por aí, cara. Eu sou um entusiasta de xamã, vamos dizer assim. Tô começando a pegar a manha. Tô começando a... Manda um salve, quem dizer a TV. Um salve, quem dizer a TV. Tudo certo? Como é que você tá? Tudo na paz? Rodolfo Silva. Obrigado pelo follow, Lailie. Obrigado pelo follow. Sejam bem-vindos, gente. Obrigado mesmo. Benny Smash. Benny Smash, cara. Esse nome é da hora, hein, mano? Vou jantar. A barriga tá roncando aqui. Demorou, der. Tamo junto, mano. Obrigado mais uma vez. Boa janta pra ti aí. Se der mais tarde, aparece pra nós jogar, mano. Vamos fritar mais um pouco aí. Hoje eu vou até umas meia-noite, eu acho. Acredito que eu consigo ir. Beleza? Rapaziada. É nóis demais da conta, né? Xispa daqui. Xispa daqui não, velho. Fica aqui. Não vai embora, não. Vale o follow só pra andar de boneco da Michelin. Exatamente, mano. Boneco da Michelin vazado, né? Exatamente. Porra aí, Rui. Agora com a montaria, parabéns. Vini, graças a Deus, mano. Conseguimos. Obrigado pela ajuda ontem, hein? Valeu mesmo pela força, meu querido. Leg Scout? Como é que é? LG Scout. Obrigado pelo follow, mano. Welcome. O que eu faço aqui agora? Fala com o lobo. Cavalgantes. Eu acho que eu devia... Não, é tipo... Não é muito não, mas eu acho que eu devia ter comprado o voo mais rápido, mano. Porque eu sinto que eu tô ficando na defasagem de ficar pra trás desse cara aqui. O meu boneco é de vento, mas ele não flui. Ele não flui de acordo com a tempestade. Porra aí, Rui. É isso. Ganhou alguma coisa esse evento? Mano, é um evento mais pra alt, né? É um evento pra você fazer as daily lá. Pra você ficar pegando os itens, comprar equipamento. Por exemplo, se o seu boneco tiver igual o meu, que tá 63. 63 é o fucking fraco. Você vai pegar muitos itens que vai servir. Então vai acabar que vai te ajudar bastante. Agora, se você tá com um boneco que você fez o BFA, fez Nayalota, fez grind de capa. Se o boneco tiver 126, não vale muito a pena. Né? Não vai ter montaria, não vai ter... Vai ter a introdução em Shadowlands também, né? Vai ter mais algumas coisinhas do Shadowlands. Ele tá explicando um pouquinho. Agora vai ter uma parada do Nathanos aqui. Que eu achei que foi muito leviano matar o Nathanos desse jeito. Se a gente for realmente matar ele. Eu queria o Nathanos como um boss, mano. Juro pra você. A minha tá 107, não vale a pena. É, então. 107. Mas não, mas tem... Você pega uns bagulhos 115, mano. Se você dropar, eu acho que o item vem 110. O Def, na live dele, eu tava assistindo lá. Ele dropou um item de uns bichão lá. E ele já pegou o... O item 110, mano. Um peito 110. Já dá uma ajudinha, né? Ahn... Um breve relatório. Isso, muitos relatórios. Ahn... A situação está mais... Periclitante. Periclitante! Os caras botaram isso aqui. Periclitante do que imaginávamos. O comandante Trog precisa saber dessas notícias. Ahn... É vital que esses relatórios cheguem nas mãos do comandante Trog. Mas estamos fazendo das tripas coração, mano. Olha os diálogos. Para defender a encruzilhada. Antes de partir, peço que nos ajude a depauperar. O que é depauperar, gente? O contingente do flagelo. Será que o desafogo... Meu Deus, eu não sei mais falar português. Será um desafogo muito necessário. Pega até 115. Aí, ó, o Jordan falando até 115. É vida demais, hein? Mate 6 hectares e 4 carniçais sedentos. Esteja sempre alerta. Ah, tá safe. Isso aqui é de boa, né? Tirando que tem um milhão de pessoas aqui. Dá um hit. O importante é dar um hit. O importante é dar um hit, mano. Ai, não deu para dar um hit nesse. Boa, foda-se. Deu um hit e vai embora. É isso. Galera que está chegando na stream, sejam bem-vindos. Obrigado pela presença. Obrigado por estarem aqui assistindo. Das tripas coração. Não, eu estou acostumado. Porque, tipo, aqui a gente fala, tá ligado? Das tripas coração. É onde é relativamente normal. Mas eu achei engraçado. Está escrito disso no WoW, né? Os caras fizeram o negócio certinho. Eu acho legal eles fazerem... Tem um nome para isso. É... Quando os caras fazem adaptação de vocabulário. Mano, esqueci agora. Mas tem. Interiorização. Olha, mano. Isso aqui é um desperdício de skill. Fala, Losik. Tudo bem, mano? Marinho, Adriano. Boa noite. Tudo certo? Papo de mãe isso aí. Papo de mãe. Difícil é achar os bichos, né? Quando tem esses eventos. Aqui, tem um lápis. Não mata, não mata, não. Uh! Mano, o que salva é o Flameshock, irmão. Na boa. Olha. Vai, 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 vai. Ah, mano. Ficou branco, fodeu. Isso aqui é uma corrida quanto tempo? Não é difícil fazer. O grande problema é que tem 850.984 milhões de pessoas fazendo. Ao mesmo tempo. 6 minutos pro próximo boss. Não, mano. Eu tenho que fazer as missões. Vai dar tempo, então. Vamos lá. Confia. Tem que ter um bicho ali atrás, cara. Mega. Você é só meu. Tem outro, tem outro, tem outro. Vem cá, vem cá, vem cá. Uh! Flameshock. O legal de fazer missão quando tem evento, assim, essas coisas. Mano, é você dar um hit e deixa a galera matar e você já vai pro próximo, cara. Porque você ganha muito tempo com isso. Muito, muito, muito. Isso é a velha tática de fazer evento em grupo quando tem todo mundo participando do evento. A velha tática. Uh! Vai ser a Ali Horda mesmo nos mapas? Eu acho que vai, mano. Vai. Completamos a missão. Entregue esses relatórios para o Comandante Trog. Ele precisa compreender a dimensão da ameaça que enfrentamos. Se não conseguirmos conter as linhas do flagelo, ficaremos... A luz... A luz dará. Ficaremos a luz dará. Já viu essa expressão também, Hot? A luz... Fala, Kevin Galileu. Tudo bom, mano? Obrigado pelo seu follow. Seja bem-vindo. Obrigado aí, querido. E agora? Agora eu tenho que voar lá pra cá do... Não. Retorno do flagelo. Tamo bem. Estamos bem. Eu vou aproveitar, cara. Na humilda mesmo. Eu vou lá comprar o bagulho de voar mais rápido, cara. Porque se não eu vou passar fome com esse... Que esse cara aqui. A luz dará. Fala de paladino. Concordo, mano. Concordo contigo. Salve, Julio. Parou com o Albion? Sim. Faz um tempinho, mano. É porque eu comecei a jogar WoW e... WoW e outro MMO. Não tem como fazer ao mesmo tempo, tá ligado? É complicado. Caralho, era pra trazer aqui? Só foi o total. Nossos reforços chegarão daqui a pouco. Eu vou levar uma mensagem da Coroa de Gelo. Eu acabei de pegar uma mensagem da Coroa de Gelo. Recebendo notícias inortundas. Ah, agora é a da Coroa de Gelo. A forte para a vitória. Beleza. Mas eu acho que não é essa aqui que eu tenho que fazer primeiro. Ah, não. É essa mesmo. Agora é. Agora eu vou pra Coroa de Gelo. Julio nem leu. Perdão. Vou ler aqui pra vocês. Apresente a justiça do Maniel Veraz nos campos do Torneio Argento, que fica na Coroa de Gelo. Usar o portal Reduto do Desbravador. Agora a gente tem que ir na Coroa de Gelo, mano. Mas a cruzada, gente, são paladinos. Ah, nem manjo, mano. Só o paladino fala isso. Ah, é 4k pro Beleleu, véi. Pelo amor de Deus. Olha a diferença, cara. Que é voar com esse bônus de 4k e sem o bagulho de 4k. Não tem como, mano. Tem essa quest do outro lado que você não pegou. Cadê? Aqui, Jordan? Ah, tem mesmo. O que é agora? O chamado da Banshee. É essa que eu queria fazer. Recebeu as notícias de... Bem, não sei como dizer exatamente. O Arauto da Praga foi encontrado. Olha lá. Almada XD, brilhado do follow. O Arauto da Praga foi encontrado. Forças da Horda vasculharam a Zeroth inteira atrás de sinais dele. Determinando a fazê-lo pagar pelos crimes que cometeu. Uma das nossas patrulhas argentes o encontrou não escondido... Não escondido na alguma terra... Não escondido na alguma terra distante. Esperando na velha fazenda dele. Ele tá na velha fazenda dele. Ele tá lá de boa, curtindo as férias. Patrulha argente que encontrou. Então foi os paladinos. Nós os cercamos, mas... Confesso que as chances de vitória são meio... Nossa Senhora. Nossa Hora Chegará. Pelo amor de Deus, as chances de vitória é pouca? Meu amigo... Que mapa que eu tenho que ir agora, gente? Campeões da Banshee. Usar o portal de Ogrimar até a Cidade Baixa. Vamos pra Cidade Baixa, então. Cidade Baixa é o caminho. Bora matar o gado! Bora, bora, bora. Toubará não, né? Onde que é o portal pra Cidade Baixa? Geodong não? Região não? O Crosco não? O Doom não? É por aqui, gente? O Gnora Side vai matar ele, é mais da hora. Tem um portal aqui, as paradas que... Ué! Aqui, acho que é aqui. Acho que é aqui, tem um negócio aqui. Portal pra Cidade Baixa no Zeppelin da cidade. Isso, é isso, é isso, é isso, é isso. É isso que eu tava procurando. Cidade Baixa, Zeppelin. Não, mas agora tem portal. Eu lembrava que tinha. Fiquei imaginando o Shadowlands depender, chegar o Magni. Bah, guri! Vai o Mazerita aí? Todo mundo já puto com ele, né? Ô, guri! Bora matar o jogador de Free Fire, digo... O gado na... Jogador de Free Fire? Nossa, mano. Free Fire é tão maneiro. Mentira, nem jogo. Já tentei, mas não jogo. Qual é a pessoa que joga Free Fire? A Nanda. A Nanda, pro player de Free Fire. Um salve, Nanda. Ai, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vocês estão em grupo já, mano? Tem grupo pra matar o Natrolianus? Com licença, boa noite. É um evento... É um evento que está... Qual é o evento que está acontecendo? É o evento do Pre-Pet, mano. Dia 10 agora ia lançar um evento pra gente poder upar os outs, pra poder colocar ele nos Trinks, pra poder chegar no Shadowlands com dois pés no peito da expansão. Aí agora a gente tá fazendo esse eventinho, que é matar o Natanus e farmar item level lá na Coroa de Gelo. Basicamente isso. O evento se baseia nisso. Vai até quando esse evento? Até... Eu acho que vai até o lançamento da expansão, cara. Até dia 23. Temos aí praticamente duas semanas, né? Pra poder fazer. Só vai, Juliano. Você fica cheio de gente batendo nele. Tô indo, tô indo, tô indo. Cara, vocês acham que eu fiquei bonito voando nessa mount, mano? Acho que de elemental ela é mais pica, né? Fala, Clerdson. Obrigado pelo follow, mano. Tamo junto demais. Valeu, rapaziada. Pra mim foi até hoje. Você fez hoje e não vai fazer nunca mais? Voltei upar os altos já. Então, eu vou fazer com esse boneco aqui. E vou fazer com o... Eu vou terminar de upar o meu Warlock na aliança. Pra poder fazer com o Warlock da Ali também, mano. E aí eu vou deixar um boneco forte na horda. Porque eu já tenho outro xamanque na horda também, que tá fortinho, né? Pra quem tá com o char parado no level 50 e quer voltar, compensa fazer essas quests de espera. Não, já faz, mano. Já faz. Se você tá com o char parado aí, você tá perdendo tempo. Se você tiver com pouco item level... Nossa. Até 115, que o Jordan falou pra gente que dropa, né? Então, até 115. E essa barra de skill muda aí nas configs do jogo? Barra de skill. Barra de skill. Isso aqui? É, isso aqui é a configuração do jogo. Você vem aqui, ó. Interface. Barra de ações. Habilita isso aqui, ó. Porque o seu vem assim, né? Aí você habilita aqui, aqui. E já era. Chegamos. Meu Deus. Já tão comendo o bicho na muqueca aqui, rapaziada. Tadinho. Tadinho nada. Cusão. Meu Deus, mano. Pô, tá na qualidade 1. Até que tá safe. Enfim, achei que o servidor ia tá travando mais. Igual aquele dia que a gente fez a... O bagulho com o Luba lá, que travou a everybody. Eu acho que é por isso que os caras... Ah, mano. É por isso que os caras botaram num mapa mais antigo. Porque... Caralho, eu queria se elementar umas... O que? O que? What the fuck, mano? Caraca, velho. Nossa, eu tenho que voltar pé 2 ainda. Não, dá pra virar o lobo. Foi de base. Morreu pro vôlei. Caraca, mano. É... Mechanics. Ah, não foi só eu não, rapaz. Queria... Ó. Os Hunters tão tudo feedando também. Morreu pra chuvinha de flecha. Foi, mano. Se eu tivesse de elementum... Elementum... Isso não teria acontecido. Em todos esses anos, essa indústria é vital. Falou, galera, que não pode virar lobo. Aí eu chego lá e morro pra flecha de novo. Já pensou que sacanagem, cara? Ia ser full trulhos, hein? Em que local eu pego essa quest do Nathanus? Em... Do lado da onde você pegou a quest que vai pra Cidadela. Do lado que você pegou aquela missão lá. Pô, eu não quero morrer mais não, velho. Nossa, agora deu uma travadinha. Pode ficar nessa sujeira, mano. Ó, eu já tô na merda, já. Agora eu tô sentindo... Ah! Morri de novo. Nossa, chuvinho de flecha. Tá na qualidade 1, não tô vendo nada. Será que eu tô tomando flechada e não tô vendo? Nossa, eu queria ser um paladino aqui agora, velho. Porra, eu não queria morrer de novo. Ninguém me cura, mano. É porque eu não tô em grupo, né? Tô só batendo aleatório também. Nossa, é só magia voando pra tudo quanto é lado, irmão. Que isso? Eu acho que a próxima skill que ele utiliza é o vo de cova. Mas eu acho que ele morre antes. Agora... Morri. Não, não morri não. Mataram ele. Esse vídeo eu não vi ainda. Isso não é spoiler pra mim. Não é spoiler. Não é, tipo... Coisa que eu já vi. Quem que mata ele? Ah, tinha que ser, né, pai? Tinha que ser, né, irmão? Nossa, já tome. Desgueio. Trivela. Bem na peitiola. Que não mata, né? Pra não soltar. Tipo, tem que torturar. A moça dele nunca gritaria. Caralho, cara. É macho, hein? Pra quebrar a ponta da flecha. E sair do outro lado do pau da flecha. Aí o cara tem que ser brabo, mano. Eu ia ficar assim. Ai, meu ombro. Tá doendo. Tira, tira, tira. É foda. Tem que ser sinistro. Agora. Pegou two hands. Dois machados é... Elementar. Elementar não. Aperfeiçoamento, hein, mano. Bora, tirande. Tamo contigo. Minha parceira. Valeu, na serenidade. Já tomou no bucho? Já vazou o almoço? Lógico, mano. Onde ela está? Vai. Com ele, é claro. No lugar mais sombrio. Junto com todas as almas carbonizadas na sua querida árvore. Onde ela está? Vai. Me mate. Vou direto pra minha senhora. Além do véu que ela estraçalhou. Oh, tirande. Alta sacerdotisa. Alta sacerdotisa. Alta sacerdotisa. Guerreira da noite. Totalmente incapaz de deter o que virá. Benesmash. Obrigado pelo tir, mano. Valeu. Obrigadão mesmo. Tamo junto, meu parça. Valeu pela forca no canal do DCI ver KKKK TMJ. É nóis, mano. Tamo junto. Obrigado ao Marco também pelo follow. Seja bem-vindo. Claredson também. A rapaziada que está se inscrevendo aí. Valeu, mano. Pegamos o quebra-crânio do maluco. 61% de melhoria. Arma 115. É isso. Tô, mano. Meu Deus do céu. Caralho, muitas coisas acontecendo. Valeu, Diles. Meu amigo. Segundo mês do Diles com a gente, rapaziada. Tamo junto, Diles. Valeu, mano. Pô, obrigado mais uma vez aí por ajudar nós. Morri. Achei que eu ia sair ileso. Consegui. Nossa senhora. Vou ter que voltar lá. O culo do sofrimento é eu não poder dar o... Não, como... Ah, não. Posso. Vou ter que voltar lá mesmo. Mano, obrigado. Valeu mesmo aí pela presença, por estar assistindo a live e pelo apoio aí. Todo o suporte que você tem dado. Como que ele morreu? Ele já era morto-vivo? É. Só, né? Tacou fogo. Essas coisas assim, tem que tacar fogo. É mesmo. Mas Nathanos, tadinho. Ele sempre foi... Esse era o destino dele mesmo. Eu só acho que os caras deviam... Por exemplo, um evento, tipo, no meio de uma pré... De uma expansão... Antes de entrar uma expansão assim... Mano, foi muito, muito merda. Não foi? Tipo, insignificante. Tipo, ah, mata o Nathanos aí. Vocês estão putos porque não tá... Porque o Prepet já lançou faz mais de mês. Aí tá todo mundo puto porque você quer ver acontecer as coisas do Prepet. E aí não acontece nada. E aí os caras falam, ah, vamos deixar eles matarem o Nathanos aqui pra poder ajudar. Vem embora, vem embora, vem embora. Meu Deus. Aí a gente mata o Nathanos, fica feliz e todo mundo... É o melhor jogo do mundo. Tamo junto, uou. Nossa, mano. Olha isso. Deixa eu ver a arma que a gente droppou. Pô, sacanagem é ser um lado só, hein, cara. Azul... Nossa, não dá. Qualidade 1, velho. Ó, qualidade 1 a gente viu a arma. Agora eu vou colocar aqui a interface na qualidade... Na qualidade 10, rapidão. PFC, não, por favor, não exploda. Só pra gente ver a arma. Ó, eu sumi na qualidade 10, vocês viram? Apareci. Olha a montaria, chegou! Ué, por que eu tô de outra cor, mano? O bugs. Aí. Qualidade... Qualidade 10. Agora dá pra ver um pouquinho melhor os detalhes, né? Mas, mano... Beleza. Pegamos um lado. Precisamos de outro lado. E o nosso item level subiu pra 67 de 63, né, que tava... Quer ver? É. Não tivemos grandes melhorias. Podia cair as duas, né, Nathanos? Você tá trollhando. Mas é isso, mano. Muito obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo, guys. Isso aqui foi a nossa luta contra o Nathanos. Foi bacana, mas eu ainda queria que o Nathanos fosse um boss... De alguma raid, alguma coisa, tá ligado? Fosse mais importante o final dele. Não sei. Né? Ele é morto vivo. Às vezes ele volta aí pra poder participar um pouquinho mais. Obrigado por terem assistido. Obrigado a todo mundo que tá aqui na live. Tamo junto. E é nóis, guys. Valeu mesmo.